Música Aqui um vídeo sobre Pokémon muito legal Ok, vamos ver se é legal mesmo A lógica das oito evoluções mais estranhas em Pokémon Ok É do canal Kaka, mestre Pokémon Ok, Kaka A lógica das oito evoluções mais estranhas em Pokémon Recentemente eu fiz um post nas minhas redes sociais Perguntando a vocês sobre evoluções Ao qual vocês acham que não faz sentido E desde então eu vi um pesquisado E tentei entender como elas funcionam Pra poder fazer um vídeo explicando elas Então fica aí, hoje nós vamos falar sobre evoluções Que não fazem sentido Vamos lá Dragonair virar o Dragonite Feebas virar a Milotiki Não sei mais outra Magikarp virar o Gyarados Tecnicamente faz sentido porque É de uma lenda, chat Que a Magikarp Que as carpas que conseguem subir A cachoeira Elas se tornam É como se elas se tornassem muito poderosas Entendeu? Alguma coisa assim Alguma coisa do tipo Então tecnicamente faz sentido O peixe que vira polvo Sim As evoluções de Geodude Talvez Por aí Mas vamos ver Evoluções que não fazem sentido Caso por caso Eu vou mostrar duas explicações Pra duas coisas diferentes Mas que se encaixam em todas elas Quando a gente fala de evoluções por troca Por exemplo Muita coisa não faz sentido Mas muita coisa é explicável Evolução por troca É algo parecido com os X-Men Já que a máquina Funciona como um teleporte Entre dimensões Você acaba ativando Um gene de mutação Por causa dela Adicionando dois braços Dois pernas Aumentando o seu cérebro Coisas assim É assim que funciona a evolução Aumentando o seu cérebro E te dando uma colher nova E extra Sim Sim Ah o Reaper Cloth É usado pra evoluir Pra evoluir pra Dusclops 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 Provavelmente pronunciei errado Não sabia não E agora vamos às explicações específicas De cada uma das evoluções Ao qual vocês comentaram Mas não se esqueça De se inscrever no canal Se você é novo por aqui E ativar o seu like Pra receber a notificação De todos os vídeos Então vamos lá Primeiro de tudo Gloom Gloom é referência ao estágio De florescimento de uma half-less Que é uma planta venenosa Ele na verdade São os três estágios Onde a erva da linha cresce Ela começa a brotar E acaba o Vale Plume É Faz sentido Faz sentido E agora é uma flor E é por isso que É do tipo venenoso Exceto um deles Mas como O Gloom vira um beloço No caso A planta em si Não gosta de luz solar Bom Se você entende Se você entende Como ele evolui Faz sentido já A pedra do sol Na verdade É um tanto de energia Concentrada do sol E é por isso Que você usa esse item Pra poder livrar o Gloom Da sua parte venenosa Tanto é que ele perde O tipo venenoso E vira puramente Do tipo planta Quando ele vira Ah Ok Vira um Pikachu verde De saia Com Com a plantinha Com a florzinha em cima Convenhamos A primeira vez que esse Pokémon Apareceu Todo mundo achou Semelhante ao Pikachu Não tem como não achar Mas enfim Entendi Legal Interessante Cara que legal Então ele perde O tipo venenoso Porque a planta em si Que não é não Não é possível Não é possível Que vocês não achem Essa cara aqui Parecida com o Pikachu Eu nunca achei Não é possível Olha a cara Olha a boquinha Olha os dois coisinhas Aqui ó Vermelho Nunca achei Não é possível Nem parece Não é possível Não tem nada a ver A bochechinha vermelha Não tem nada a ver O formato dele Nossa Vocês estão todos Loucos Loucos Eu só vou Eu vou dar play No vídeo Enfim Achei interessante A explicação da evolução Formato Eu só vou parar de falar Enquete agora Eu não vou fazer enquete Vou fazer enquete Vocês estão tudo louco Não vou fazer enquete Tá delirando Vocês estão delirando Minha loucura Não tem nada a ver com isso Pois eu acho que tem Eu concordo com você Luba relaxa Obrigado Se uma pessoa no chat Já acordou Pra realidade E viu A verdadeira semelhança Entre Beloson E Pikachu Eu já estou feliz Meu trabalho está feito Formato Não formato Formato em si Mas tipo assim O rostinho O tamanhinho Entendeu Play As flores na sua cabeça São iguais a flor Que tem no Vioploom Inclusive O seu shiny Ele é uma referência A cores Bom Da outra linha evolutiva É como se Nesse caso aqui A mutação genética Onde ela perde O veneno Não foi por completo Acho que eu quero Uma Beloson Shiny agora Olha que bonitinha Cara Mas isso fica Pra um vídeo Explicando o shiny Que eu faço Um outro dia Primeiro de tudo O Execute Na verdade É apenas uma semente De coco Ele é isso aqui Que você encontra Dentro do coco E devido a sua aparência Ele acaba sempre Sendo confundido Com um ovo Você pode dizer Que ele é a mistura De um ovo Na questão dele Ser apenas uma semente E que devido ao poder De uma pedra da folha Ele finalmente consegue Brotar E virar o coqueiro O que pode ser Faz sentido Estranho Que inclusive É uma das derivações Do seu nome Em japonês Damatana Que significa Ao acaso Ou inesperado Damatama Ok É uma definição boa Pra quando você Deixa ovos Entrar em contato Com uma força Concentrada De uma leafstone E elas se fugem Pra formar um Coqueiro Cara Eu nunca parei Pra pensar Execute Não é O Execute Não É O Execute Não é um ovo Mas até A pronúncia Parece ovo Ou é isso É outro Ou é outro Momento Que vocês vão Chamar de De louco Execute Ag Eu só vou parar De falar Eu não vou mais tentar Eu não vou Eu só vou Assistir o ovo Ouja o vídeo Quando a gente fala De Magikarp e Gerardus Essa é uma das mais famosas Pela sua lógica A sua origem É baseada no mito Da carpa Que tentava subir A cachoeira Que que eu falei Que como o prêmio Pela sua perseverança Foi transformado Em um dragão Pelos deuses Que que eu falei Folclore Mas muita gente Já ouviu falar disso Eu tô comentando aqui Por um outro motivo Pra poder comentar Sobre a teoria Muito boa a música De Ecutex City Inclusive A teoria de que A linha evolutiva De Dratini E de Magikarp Foram trocados A sua última evolução Era pra ser Uma a outra Não que eu discorde Ou concorde Muito pelo contrário Mas o caso É que existe Uma lenda no folclore coreano Que se encaixa Muito bem aqui A história de um dragão Inferior Que se parece Uma serpente marinha Que finalmente Consegue virar Um dragão real Após pegar uma joia Que caiu do céu E se você perceber É O dragoné Ele tem essa coisinha Aqui Que A joinha Bom Se parece uma joia E assim como A história da carpa Vira um dragão Conseguindo assim O tipo voador Uhum Ué Ele tem asa É Canto Pra mim É como se O tipo voador Ué Ué Ele virou um dragão Ele tem asa Ele voou Ele vai virar um tipo voador Ué Qual é o problema Não entendi agora Conseguindo assim O tipo voador Ué Também ficou mais forte Convenhamos É Canto Pra mim É como se os tipos voadores Aqui são uma outra coisa Um vídeo sobre a lore De dragões E pokémons Do tipo dragão Inteiramente Fica pra outro dia Por enquanto Só vamos aceitar Que as suas linhas Evolutivas estão corretas Tanto o Magikarp Pro Gerardus Quanto o Dratini Pro Dragonite Tanto é que Se você parar pra pensar O Gerardus parece muito Com um dragão chinês Enquanto o Dragonite Não O caso aqui É meio complicado Um dragão Coreano É muito mais parecido Que por exemplo O Rayquaza Que tem as mãozinhas E consegue pegar As orbezinhas Sim O folclore coreano É sobre ele pegar Uma joia E faz sentido Com essa mão Mas eu acho que A intenção aqui Era fazer algo Diferente mesmo Porque se eles fossem Fazer bem igual Ao dragão original Do folclore Ele ia ser literalmente Igual ao Gerardus Ou talvez Só com dois braços A mais e um bigodinho Inclusive a cor Do Dragonite É proposital Uma das pedras Mais fáceis De se encontrar Na Coreia Como um todo É um topaz É amarelo Então é Ok Interessante Eu não sabia Dessa De que A evolução Do Gerardus Era pra ser Do Dragonair E a evolução Do Dragonite Era pra ser Da Magikarp Eu achei isso Bem interessante Bem interessante As vezes os caras Nem pensam nesse contexto E a galera Cria as teorias Mas não Eu acho que Eu acho que existem Essas Existe um lore Oficial Da Que explica essas coisas Principalmente o da Magikarp É tanto que eu sabia Eu achei doido Mas isso é só teoria Eu acho que não Isso é teoria Você tem certeza O da Magikarp Eu tenho incerteza Hum Agora eu não sei Agora eu não sei Mas eu acho que sim Aqui Vê esse vídeo A planta do algodão Ela segue três estágios O nascimento de folhas A flor E depois o algodão Uhum Idênticos A forma evolutiva Da linha inteira Do Hopper Que eu agora Vou explodir a mente De vocês Tá Uma traça Uma traça Traça não é os bichos Que comem roupa Ok Sei lá Estranha A sua evolução Inclusive Vem da capacidade Da minhoca Crescer a sua pinha E transformar ela Em uma noz E Fortress Vem de Florist Que é foresta E Fortress Que é fortaleza E agora a minhoca É mais forte É capaz de se defender Conseguindo até mesmo Ter esses canhonzinhos Em frente A sua fortaleza Resumindo O pokémon Ele tá ali dentro Em algum lugar Ô louco Então é aqueles olhos São do que exatamente Hein É os olhos do pokémon Provavelmente Eu tô parecendo meio idiota Assistindo esse vídeo Mas é porque muita coisa Está E outras coisas Estão também Por vocês não perceberem Por exemplo A semelhança entre Pikachu E Bellowson Mas a gente já superou Esse assunto Tem que ver esse pokémon É segunda geração Segunda geração Aqui ó Só um parêntese Por exemplo Sobre o negócio de Ah é teoria Mas aí o pessoal Meio que inventa E aí A casa O contexto Não tem como não ser Por exemplo O caso Do Execute Do Executor A casca Do A casca Do A casca Não O negócio Do coqueiro O negócio Do coco Tá ligado Não é necessariamente Um ovo O negócio Ele só parece um ovo Não Eu não sei Eu tô me sentindo Eu não vou mais falar nada Eu não vou falar mais nada Vou ficar em silêncio Pelos próximos 3 minutos Desse vídeo Carosso Obrigado Tem algumas coisas Tem algumas coisas que demonstram Dá pra gente entender Por mais que seu nome Seja uma referência direta A pérola Tem algumas coisas Que demonstram Que na verdade É um pouquinho diferente O seu nome É apenas uma referência Enquanto por exemplo No anime A gente vê que Ele é um pokémon Que pode produzir uma pérola Se você captura um deles No mundo pokémon dos jogos Você tem uma porcentagem De 5% De conseguir encontrar um deles Com uma Big Pearl Então no caso O Clown Pearl É um pokémon Que produz a pérola Esse pokémon Eu nunca vi Não a pérola em si Por isso que ele deve ser baseado Num mexilhão Por exemplo Que é um dos animais Que produzem pérolas Mas eu acho que Não somente o mexilhão Eu acho que ele é uma mistura De mexilhão Com ovo de peixe Que faz assim Com que toda a sua lógica De evolução Pra onde ele vira Uma quimera E o nome é mais legal Do que realmente é Torna tudo mais entendível Porque como ele é um ovo Recebendo um item Sendo Dipsy Twelfth Ou Dipsy Scale Dependendo disso Eles vão afetar diretamente Seu DNA Transformando ele Em uma das duas espécies De peixe Ou o barão fantasma Ou a quimera de nariz pontudo Que são dois parentes Da mesma ordem Eu aceito a explicação, chat Por último Vamos ao mais Complicado Sim, o Yamask Nesse caso aqui Do Rooney Riggs E do Yamask Eu preciso dar uma pequena A aula de história A cultura que qual ele é baseado É de pedras de runas Lápides feitas Para pessoas importantes Demonstrando feitos Importantes Dessa pessoa Essas lápides existem Por vários lugares da Europa Incluindo Escócia E elas tem uma referência A maldições Se você quebrar Uma dessas pedras Você automaticamente Está maldiçoado Isso tudo pode ser uma referência Às pedras que foram quebradas Nas suas regiões Dando em vista Que, bom Essas lápides Estavam sobre Muitos pedaços da Europa Então agora Toda pessoa Ele está falando do Yamask E não o de Galar Que ele precisa Passar por baixo Daquela pedra lá Não O Yamask de Galar Você precisa tomar Mais de 50 ou 40 de dano E depois passar embaixo da pedra E o outro Yamask Eu não lembro Ele está falando de Galar mesmo? Ok, ok, ok Que morre Ao invés de virar um Yamask normal Vira uma versão de Galar Que está preso Essa maldição dessa pedra Tá E como isso Tem a ver com a sua evolução Para você evoluir Você precisa ir para um lugar Específico na região de Galar Dusty Bowl Esse lugar Ele não faz sentido Por que você precisa Por que você precisa ter Menos de 49 de HP? O que você precisaria Baixar o HP de um Pokémon Para poder fazer Ah, é verdade Para capturar A intenção aqui Pode ser para demonstrar Que o Pokémon O Yamask Foi capturado por completo Pela maldição Mas por que Dusty Bowl? Bom O nome já diz muita coisa Dusty é poeira Poeira que é De pequenas partículas De coisas No caso Essas pequenas partículas Podem ser exatamente Das runas Que foram quebradas Ao longo do tempo E que agora Todas se encontram No Dusty Bowl E que quando você passa Como seu Pokémon Levemente enfraquecido por ali Ele é finalmente capturado Por toda aquela poeira Fazendo assim Com que a gente entenda Por que que uma runa É do tipo terra E não do tipo pedra Que já foi transformada Em terra Depois de tanto tempo Se desfazendo Aí Assim Eu entendo a parte Eu gostei da parte do Do Não folclore Da superstição Da Da tradição Etc De ter a pedra lá Da maldição e tal E aí você passa Na frente dela Você não pode quebrar Porque senão É amaldiçoado Enfim Essa parte legal Faz sentido Agora Dentro de Dusty Bowl Uma pedra aleatória Dizer Que são pedaços De outras pedras Da poeira Etc Assim como muita coisa Em Sword e Shield Foi forçado Fazer o que né E é isso Mas gostei Esse foi o vídeo do YouTube Não faz sentido Pokémon Sobre evoluções Se você quiser um vídeo Sobre alguma outra coisa Ou se você acha Que eu não falei De um Pokémon Qual eu precisava Comentar nesse vídeo Deixe nos comentários O próximo pode ter O nome de vocês Aparecendo aqui E o comentário De vocês também Caso você Bom Fale algum Pokémon Qual eu vou comentar Então é isso aí galera Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal Ali embaixo Vamos escrever também Valeu falou E tchau Bom Bom Gostei do vídeo Vou mandar o link pra vocês Dá um likezinho aí no vídeo É o mínimo Clap, 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 clap Clap, clap Com certeza Esse da Runda Foi bem lógico Ele pode ter sido lógico Mas assim É tipo assim Tipo assim Eu vou falar duas coisas Contraditórias É porque ele já tinha É tipo assim É tipo signo Que você fica Você tem Primeiro a sua Você tem primeiro Aquela sua A sua conclusão Certo Não Eu nasci nessa data Logo Eu gosto de comer É tipo isso E aí você tenta De todas as maneiras Arranjar as justificativas Ah não, não Desculpa Eu nasci dia 15 de maio Sou de touro Logo eu adoro comer Mas aí tem uma pessoa Que nasceu dia 15 de maio Também Na mesma hora que eu E não gosta de comer E aí Encontra uma encruzilhada Entre Astrólogos Certo E aí o que que Qual é a explicação Ah eles ficam tentando Puxar explicações De vários outros Não, mas aí você tem que ver O seu ascendente Ah você tem que ver O ano Às vezes o ano muda A constelação E etc Tem que ver se Se um asteroide Passou Em tal órbita Ou alguma coisa do tipo Então é como se você Tivesse a conclusão Primeiro E aí você tenta arranjar Justificativas Certo É a mesma coisa aqui Você tem já A sua teoria Toda estabelecida Mas aí ela não faz Muito sentido Então você fica puxando Ah é Dusty Bow Provavelmente porque é poeira E poeira Tava nessa pedra E aí porque ela se desfez Então é uma pedra São as poeiras De uma civilização De pedras quebradas Antigamente Que fizeram o Pokémon Evoluir Uma coisa assim Entendeu Entendeu Faz mais sentido Do que Bellossom Claro que não Claro que não Ou faz Eu não sei Enfim Na minha opinião Faz sentido Mas aí Tem um negócio contraditório Que eu ia dizer depois Porque literalmente Todas as teorias Se for teoria As outras coisas Desse vídeo São da mesma Da mesma coisa Porque ele pega A conclusão primeiro E depois vai tentando Arrar as justificativas Então O que é certo O que é errado Eu não sei Só sei que foi um bom vídeo E vocês podem dar um like Eu vou colocar o link Mais uma vez Eu vou colocar o link Eu vou colocar o link